Fala rapaziada do Legados do Lina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enacisa aqui com vocês. Voltando né galera, ontem infelizmente eu não pude trazer o vídeo pra vocês, eu tive um problema aqui com o nosso Hang Light, a gente não conseguiu iluminar aqui o estúdio. Com isso, o vídeo ficou com uma qualidade muito baixa né, e a gente não pôde aqui trazer pra vocês as notícias de ontem. Mas, vamos trazer agora e noite traremos aí notícias também, o time, o pré-jogo do Clube do Remo, que é o tradicional pré-jogo que a gente faz todos os dias antes das partidas do Clube do Remo. Quero falar um pouco aqui sobre a camisa, a camisa número 3 né, que vazou aí, a gente vai falar um pouco sobre ela. E claro, sobre a partida de amanhã, novidades no time do Remo, a gente vai conversar bastante aqui. Antes eu peço pra você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber as notificações, quando chegarmos aí a 33 mil inscritos, vamos sortear 4 camisas do Clube do Remo pra vocês. Deixa o like, compartilha nossos vídeos, é importante o crescimento do nosso canal, a interatividade de vocês aqui, sempre comentando nossos vídeos, tá bom? Lembrando galera, que esse vídeo é patrocinado pela NBET, e é o seguinte, a NBET vai te deixar um pouco mais perto do Remo. Como assim, N? Nós sortearemos aí, dois ingressos pro confronto entre Remo e Cametá, na quarta rodada pelo Campeonato Paraense no Baenão. Pra você concorrer é bem simples, é só você se cadastrar no primeiro comentário fixado que tá aqui da NBET, tá? Você se cadastra lá, começa a fazer suas apostas aí, na casa de apostas mais conceituadas e mais segura do norte do Brasil. A NBET também patrocina o Campeonato Paraense, patrocina influências, por exemplo, como o Epaminondas e o nosso querido João de Rocha aí, que é remista, doente, assim como nós, né? Então, eu fico muito feliz aí também de fazer parte da NBET, do grupo da NBET. Então, se você aí quer se cadastrar na NBET, cadastre aqui, tá? Você vai concorrer, a gente vai sortear na sexta-feira, tá? O jogo do Remo contra o Campeonato no domingo, e a gente sorteia aí na sexta-feira, né? Os dois ingressos pra vocês, tá bom? Já se cadastra aí na NBET e faça as apostas, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, vamos começar falando sobre a camisa número 3 do Clube do Remo, né? Que vazou aí nas redes sociais e amanhã deve ser apresentada ao torcedor. É uma camisa roxa, que tem um dos escudos antigos do Clube do Remo, deve fazer uma homenagem aí ao time do Remo, né? Se você observar, inclusive aqui não dá pra mostrar pra vocês, mas eu vou fazer qualquer dia desse uma filmagem aqui do estúdio, onde tem os escudos antigos do Clube do Remo. E tem, inclusive, esse escudo, que eu acho bem bonito, tá? Eu acho que vocês vão gostar. A cor roxa, eu não sei o que significa, deve significar aí alguma coisa referente ao parar. Eu penso no açaí, né? Mas eu não tenho certeza disso, tá? Mas a camisa roxa será aí a camisa número 3 do Clube do Remo. Vamos ver, né? Eu vi aí alguns torcedores criticando a cor. Mas, gente, camisa 3 é isso mesmo. É sempre uma cor em homenagem à história do Clube, né? Nunca, assim, em homenagem às duas cores do Remo. O Remo é azul marinho, predominante azul marinho. E o segundo uniforme do Remo é branco, né? Que é uma cor também predominante no uniforme do Remo. Então, é importante você também ter essa... Como é que eu posso dizer? Esse pensamento, né? De que a camisa número 3 não é uma camisa de cor que tem que ser obrigatoriamente... Pode ser, pode ser. Por exemplo, uma azul marinho mais claro, pode ser assim, entendeu? Mas acredito eu que sempre uma camisa número 3 é sempre alguma homenagem que o clube está fazendo. Eu quero ver essa camisa. Muitos falam que o Remo vai estrear o Capitão do Paraense com ela. Eu quero ver aí mesmo se isso for verdade, tá? É apenas um boato ainda. Não foi nada confirmado pela assessoria do Remo. Então, a gente fica de olho aí bastante para ver se o Remo vai jogar mesmo com essa nova camisa, né? E vamos ver como é que ela é, porque aquela verde eu achei bem bonita do Remo, cara, do ano passado. O Remo fez homenagem ao título da Copa Verde. Então, vamos ver aí em que homenagem é essa camisa. Mas ela é uma camisa aí bem interessante. Eu acho interessante você também observar e ver qual a homenagem que o Remo vai fazer nessa temporada, tá bom? Galera, eu quero falar agora sobre o time do Remo, né? Porque nós teremos novidades aí, pelo menos alguns garotos ganhando oportunidade mais uma vez, né? É um pedido do torcedor aí, por exemplo, o Canu, o Renan Thiago, devem ganhar oportunidades no decorrer da partida. Só lembrando que não é mais amistoso. Então, o Remo vai fazer aí cinco substituições, né? Que foi aí o estabelecido pela FIFA. Como assim? O Remo pode fazer até três paradas, entendeu? Para substituir. E nessas paradas aí pode substituir dois jogadores, ou até mesmo três jogadores, né? Então, o Remo aí fica nessa condição de substituições. Não o que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Cametá, em que o Remo fez aí, acho que oito, nove substituições na partida, né? Era apenas um amistoso. Então, é a oportunidade de treinar alguns jogadores. Mas eu quero saber a sua opinião. Você confia nesse time do Remo para amanhã, para vencer o Independente? Que também é o Mike Hogan, tá, né? Eu não acompanhei, confesso para vocês que não acompanhei o Independente. Mas vem aí com o goleiro Deola, vem com o Mimica, né? Se eu não me engano, o Mimica está por lá também. Então, é um time que tem alguns conhecidos aí do futebol, não só nacional, mas também, né? Do futebol aí paraense, né? O Mimica jogou três temporadas pelo Clube do Remo e também fez parte do elenco que conseguiu acesso pelo Clube do Remo, tá bom? É interessante, eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, tá? Eu quero saber a sua opinião aí a respeito disso. Hoje à noite nós traremos aí um vídeo com as informações do Clube do Remo atualizadas. E também a escalação, a possível escalação de amanhã do confronto contra o Independente de Tucuruí no Bainão. Só lembrando, tá, mais uma vez para você aí fazer o seu cadastro, fazendo o seu cadastro da NBET, você já estará concorrendo aí, né, aos ingressos. E claro, a camisa também que eu prometi aí. Essa camisa quem vai dar sou eu, tá, nos 150 inscritos aí. Inscritos não, né? 150 cadastros que tivermos aí na plataforma. Quero também aí lembrar você, se você quiser algum serviço dos nossos patrocinadores, nós temos aqui a Ediótica, nós temos aqui também a Estadose Veículos, que se você quiser comprar o seu veículo e ganhar mil reais de desconto, é só ir lá. Temos também a New Auto Center, que aí se você já tiver um veículo e quiser fazer o seu reparo no seu veículo, né, o seu balanceamento, a sua alinhagem, é só ir lá no New Auto Center que você aí ganha desconto. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado aí pelo Gabriel. Se você quer fechar o seu pacote de TV, é só chamar o Gabriel, tá? O telefone dele tá aí na tela, aqui no primeiro comentário fixado tá o link também do WhatsApp dele. Companhia Autograu de Pizza também patrocina o Legado Azulino, tá? E você ganha 10 reais de desconto na compra da sua pizza lá na Companhia Autograu de Pizzas, né? E lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado pela Versi Contabilidade. Todos os serviços de contabilidade você encontra na Versi Contabilidade. É um preço especial e você ganha um atendimento diferenciado, personalizado por ser inscrito aqui no Legado Azulino. Vai lá, diga que é inscrito no canal que você vai ganhar o seu desconto, tá bom? Só lembrando que quando você chega lá e diz que é inscrito no canal, além de você tá dando uma ajuda pra gente, você também tá ajudando os nossos patrocinadores e tá se ajudando porque você vai ganhar provavelmente um desconto lá, tá bom? Além, é claro, do atendimento especial dessa galera aí que sempre tá aqui pra ajudar o nosso canal, tá bom? Então é isso, já agradeço vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!